Banda Amor Bovarde 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 Manda Amor Bovarde Chama Repressão Acabei de terminar Fui no bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto do lado Tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Saí pro motel Eu levei uma garota carinhosa Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto do lado Tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de shopping dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico O site oficial do Arrocha Tem sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de shopping dobro, sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada Nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada Nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada Nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Música 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 Poucos metros quadrados viram um labirinto Toda vez que eu te vejo e você me fala oi Na cabeça do meu coração você fala bem mais E um beijo no rosto que eu sei que vem depois Se fosse um tantinho mais pra direita seria bom demais Será que você sabe Que eu tenho segundas intenções Terceiras Nas quartas, vintas, sextas, feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou eu perco o amigo Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou eu perco o amigo Mas amigo depois eu consigo Música Música Será que você sabe Que eu tenho segundas intenções Terceiras Nas quartas, quintas, sextas, feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou eu perco o amigo Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou eu perco o amigo Mas amigo depois eu consigo Eu ganho o sos Ou você ganho o amor ou eu perco o amor Ou eu ganho ou eu perco o capital Covardia, porque faz isso com meu coração Desmancha meu castelo de areia Sempre me deixa nessa solidão Dói demais, eu olho pra você, vejo que tanto faz Não tem espaço no seu coração, mas meu amor estou em suas mãos Mas você sempre se sem dizer ou não Se já tem outro, então me diga, preciso saber Tudo faria nessa vida pra não te perder Mas outro na jogada e é covardia Não vou dividir os seus beijos, nem os seus abraços Sou todo seu, mas o que é que eu faço? Meu amor, pra você ser só minha Paga o preço que eu pagaria Dói demais, eu olho pra você, vejo que tanto faz Não tem espaço no seu coração, mas meu amor estou em suas mãos Mas você sempre se sem dizer ou não Se já tem outro, então me diga, preciso saber Tudo faria nessa vida pra não te perder Mais outro na jogada e é covardia Não vou dividir os seus beijos, nem os seus abraços Sou todo seu, mas o que é que eu faço? Meu amor, pra você ser só minha Paga o preço que eu pagaria Se já tem outro, então me diga, preciso saber Tudo faria nessa vida pra não te perder Outro na jogada e é covardia Não vou dividir os seus beijos, nem os seus abraços Sou todo seu, mas o que é que eu faço? Meu amor, pra você ser só minha Paga o preço que eu pagaria Devia andando mais cedo, os limão dadas com o fã Eu queria estar sonhando O dia não sei tão ruim, mas é que eu vi você sorrir Quando ele disse eu te amo Mas peraí Ele ajoelhou na sua frente Naquela rua foi juntando gente E todo mundo viu você chorando e o anel brilhando E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia Agora só me resta chorar na plateia E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia Agora só me resta chorar na plateia Mas peraí Ele ajoelhou na sua frente Naquela rua foi juntando gente E todo mundo viu você chorando e o anel brilhando E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia Agora só me resta chorar na plateia E foi assim que eu assisti seu sim pra outro Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia Agora só me resta chorar na plateia Se você não me encerra A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Só quero que você seja feliz E quando der saudade vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Oh, 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 sem mim Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar pão O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Você insiste em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidades Eu não vou negar Eu não vou negar Não vou negar Você é meu doce mel E meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meu e consequente O caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça Se me deixa assim E faz eu pensar em você Esquecer de mim E faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo Do meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor E foi bonito demais E hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Tão só Tão só Tão só Aprendi a cozinhar Virei seu masterchefe particular Virei humorista Virei humorista Pra te ver de bom humor Virei borracheiro Quando o seu pneu furou Mas aí você me deixou E eu virei Pinguço De boteco Vagabundo Meu novo interesse É na calçada E a companhia É o cachorro Vira lata E eu virei Pinguço De boteco Vagabundo Meu novo interesse É na calçada E a companhia É o cachorro Vira lata Enquanto eu viro lata Aprendi a cozinhar Virei seu Virei seu masterchefe particular Virei humorista Pra te ver de bom humor Virei borracheiro Quando o seu pneu furou Mas aí você me deixou E eu virei Pinguço De boteco Vagabundo Vagabundo Meu novo interesse É na calçada E a companhia É o cachorro Vira lata E eu virei Pinguço De boteco Vagabundo Meu novo interesse É na calçada E a companhia É o cachorro Vira lata Enquanto eu viro lata Enquanto eu viro lata Enquanto eu viro lata Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Acho que não né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não né Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Acho que não né Acho que não né Acho que não é Acho que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Você bateu Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela cuidou Ela tá aqui Enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não é Ela cuidou 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 Ela cuidou